Ai, cheguei, deixa eu chamar a Dona Cotilde Nossa, ela não tá ouvindo Deixa eu apertar mais Nossa, mas quem que tá apertando tanta campainha assim? Nossa, Dona Cotilde, até a gente Oi, Alice, tudo bem? Fia Eu não disse que eu ia te brincar de novo? Isso, Fia, mas foi bem rápido, né? Fia, você pode deixar sua bicicleta aí no quintal Não, Dona Cotilde, eu não me desgudo, Bela E cadê sua mãe, Fia? Ela foi trabalhar, Dona Cotilde Ah, entendi Ô, Alice, você fica quietinha aí, por favor Que eu vou ter que ir lá no fundo Estender umas roupinhas, eu já volto Claro, Dona Cotilde Quietinha é o meu sobrenome Tá bom Enquanto isso, eu vou aproveitar pra mim dar um rolo, Ladybug Oh, não Oh, não Que barulho é esse? Que barulho é esse? Uau Ai, Alice Regra de conduta, Fia Não pode andar de bicicleta dentro de casa Ai, ai, ai Isso não se faz, Alice Desculpa, Dona Cotilde Deixa eu ajudar você, Fia Já tá tudo bem, Dona Cotilde Só foi um suco Ô, ô, Alice Senta aqui comigo, Fia Vamos assistir um bebeinho Tá bom, Dona Cotilde É, Alice É impressão minha ou você tá limpando o nariz no meu sofá? É impressão sua, Dona Cotilde Alice Regra de conduta Não pode limpar o salão na casa dos outros, menina Salão? É, você tava fazendo assim, ah E eu ri Me desculpa Ai, Alice, Alice Dona Cotilde Dona Cotilde Dona Cotilde Isso é uma caixinha de som? Isso mesmo, Fia Posso escutar uma musiquinha? Claro que pode Eu vou só no banheiro fazer xixi Eu já volto Uau, vou colocar bem alto Que barulheiro é esse aqui na minha cama? Calma, Alice Meu Deus, Alice O que, Dona Cotilde? Fala mais alto Ai, meu Deus Agora você tá ouvindo? Sim Alice Regra de conduta, Fia Não pode ouvir música nessa altura Você vai deixar a gente surdo desse jeito Olha, olha Olha, olha Regra de conduta Me desculpa Tá bom, Fia Dona Cotilde Será que eu podia ir no banheiro? Claro, Fia Fica à vontade Tem um banheiro bem aqui, ó No meu quarto Pode ir lá Uau Que cama gigante Oh, não A Dona Cotilde não vai se importar se eu pular um pouquinho Que barulho é esse na minha cama? Oh, não Ai, não Alice Alice, você tá pulando na minha cama, Fia Alice Fia Regra de conduta Não pode pular na cama das pessoas É falta de educação, Alice Desculpa, Dona Cotilde É, Alice Dona Cotilde Eu acho que já tá na hora de ir embora Sério, Alice? Nossa, mas não tá cedo, Fia Dona Cotilde Não precisa se preocupar Que logo, logo Eu já estou de volta Oh, não Alice, nem precisa se incomodar, Fia Oi, outro dia eu vou visitar você Pode ser daqui a alguns dias Ou até posso vir amanhã Pra você não morrer de saudade Que? Tá bom, Alice Alice, você vai ser muito bem-vinda Tchau, Dona Cotilde Um beijo Até amanhã Até amanhã Tchau, Dona Cotilde Obrigado.